Gente, se vocês ainda não viram a parte 1 desse vídeo, corre lá pra assistir que tá muito legal. E o vídeo tá... eu gravei semana passada, por isso que ele não tá atualizado o mapa ainda, porque tem uma nova atualização. Então é isso, gente. Não ligue o barulhinho que tá no meu microfone, porque eu esqueci o carregador. Então é isso e bora pro vídeo! Oi, gente! Estamos aqui na segunda parte da nossa vida de fadas. Estou aqui no mesmo lugar em que eu parei. Ah, eu tirei A aqui. Pra quem não viu o primeiro episódio, a gente tava aqui no nosso primeiro dia de aula, nessa escola de fadas. E agora é a hora do lanche, minha hora favorita. Então já deixe seu like e bora lá. Vamos ver que eu quero comer uma coisa muito boa aqui. Eu quero pegar uma coisa... um doce. Vamos pegar um... Bom, eu vou pegar uma coisa só pra tomar, né? Porque eu tenho aqui meus cupcakes. Deixa eu pegar aqui uma coisa pra tomar. Um suco de banana. Isso, um suco de banana. Desculpa a bananinha, né? Mas... Que isso? Quem que é esse? Quem que é esse Alex aqui que tá aparecendo? Um suco de banana, aquele shake maravilhoso, né? Porque nós é nós. Olha que menininha bonitinha. Eita! Eita! Eu vi isso! Eu vi isso! Ela beijou o menino. Ela beijou o menino. Meu Deus, quem é que tá comendo um cheeseburger? Aqui a minha batida de banana. Meu batida de banana. Vou sentar... Ai, o Fadinho tá dando em cima dela, gente. A Fadinho nota Natasha Panda. Brincadeira, gente. Rei Jordão. Ih! Ó, ó. Vou ficar de vela. Vou segurar a minha vela aqui. Vou segurar a minha vela. Deixa eu comer meu outro cupcake. Esse cupcake aqui é o melhor cupcake que tem. Oi, moça. Tudo bom? Ó, aqui de vela. Comendo um cupcake. Oi, menininha. A menina também tá com... De vela. E a menina não tá gostando dessa ideia, não. Ela tá dizendo... Olha, eu sou mais bonita que ela. Me... Fica comigo. Nossa. Deixa eu terminar. Ah, eu não quero casca. Eu não quero casca. É, eu não quero casca. Ih, eu não sei mais o que que ela tá falando, gente. Deixa eu continuar tomando meu shake de banana. Uma maravilha, não é mesmo? Hum, que maravilha. Hum, adoro shake de banana. Vamos ver aqui qual que é a próxima aula. Que é... Bom, é meio-dia. A primeira aula é de arts. 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 Meu Deus. O que que vai ser em arts? Ih, a noite vai ter a baladinha, gente. Eu vou... Eu quero... Eu quero... Eu quero dançar com o Jordan. Nossa. Chip, gente. Novo chip. Que é... Ai, meu Deus. O que que é isso? Eu... Ai, gente. Eu já tenho pretendente. Não preciso de você, não. Você é um feio. Você é um feio. Não preciso de você. Eu tenho um bem melhor, né, gente? Quem sabe eu posso trazer um vídeo, né? Com esse pretendente aqui. Meu Deus. Meu Deus. Oh my God, gente. Ah, mas eu vou trazer o Jean Blox pra esse jogo. Ah, mas eu vou trazer. Aula de artes. Adoro aula de artes, gente. Sério, melhor aula do mundo. Vamos sentar aqui. Deixa... Eu não posso sentar, não. Eu quero sentar aqui. Ah, tem que ficar do lado ainda dessas patricinhas. Tem que ficar do lado... Nossa. Gente, eu não tenho nada a conta, tá? Ai, meu Deus. Tá. Tá, vai começar. Já começou, será? Eu quero sentar. Isso. Como é que pinta? Ah, tá. Esquece. Tá, nós. Aqui... 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 Aqui, aqui, aqui... Aqui, aqui... Aqui, aqui... Aqui... Aqui, pronto. Agora esse amarelo aqui. Gente, tá pronto. Tá pronto o meu. Eu acho que tá pronto, né? Porque eu sou dessa. É que tem cor que fica muito na dúvida. Daí a gente não tem como saber. Mas eu espero que esteja certo. Vamos lá. Vamos lá. 29 segundos. E a gente vai saber se a gente acertou ou não. Olha só quem tirou A. Olha só quem tirou A. Tá, peraí, gente. Desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Gente, olha só. Deixa eu ver qual é a próxima aula, que eu sou muito esquecida. Chemistry. Eu não sei o que é isso. Eu só sei que às 8 horas a gente tem um baile pra ir. Nossa. Aquelas, né? Então, bora lá pra próxima aula. Gente, ele tava jogando papel em mim e eu lhe dei a chave do quarto dele. Ele deu a chave... Nossa, gente. Eu tenho a chave do quarto dele. Ah, mas agora... Ai, socorro. Não, não vou dar de volta, não. Ah, mas eu não vou dar de volta. Eu deixo ele aqui pra aula, né? Antes que eu me atrase. Ah, tá. Essa aula aqui é aula de negócio, que eu nunca sei o que que é. Deixa eu sentar aqui. É, eu vou com essa moça aqui mesmo, que essa moça... É meio estranha. É, né? Mas... Bom, eu não sei o que que é... Ah, tá. Me lembrei do que que é essa aula. Eu sou muito ruim nessa aula. Gente, eu tenho a chave... Ué? Por que que todo mundo ganhou a F? Mas que história foi essa? Que história foi essa? Oxi. 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 Não gostei. Não gostei. Bom, eu vou... Eu vou devolver lá meus livros, né? Porque agora a gente tem uma grande coisa para fazer. Que no caso é se arrumar e fazer as tarefas. É, agora... É, agora... Bom, vamos lá. Deixa eu botar aqui. Computer... Todos os livros... Botar esses... Ah, não. Os cupcake não. Cupcake não. English book. Art book. Deixa eu ver se eu tô com mais... Chemistry book. É, acho que já botei todos os livros para cá. E agora... Agora... Tá. Sei lá o que que ele tá falando. A gente tem que ir para casa para a gente fazer as tarefas. E a gente entregar tudo aqui. Porque daí a gente sobra tempo para se arrumar, para ir para o baile. Então deixa eu ir lá no meu quarto. Meu quarto é bem aqui, gente. Nossa, caí de cara no chão. Como sempre! Levanta. Levanta. Obrigado. Aqui. Deixa eu ir aqui. Vou pegar esse aqui mesmo. Homework. Deixa eu ver. Vamos lá. Começar as tarefas aqui. Tá. O que que eu tenho que fazer? Ah, tá. Não sei. Ah, tá. Entendi, gente. Desculpa. Eu saí do jogo aqui. Quase tudo bom. Tá. Pra cima. Pra cima. Pro lado, pro lado. Pro outro, pro outro. Pro lado. Pra baixo. Pro lado. Pra cima. Pra cima. Pra baixo. Pra cima. Pro lado. Pro lado. Pro lado. Pro lado. Gente, eu tô aqui entregando as tarefas que eu já terminei tudo. É natação, de música e de bakery. Onde é que é o bakery mesmo? Acho que é aqui, né? É aqui? Não sei se é, mas eu vou entregar. Acho que é. É isso aqui? Ah, não. Não, é isso aqui não. É de bakery. É aqui, é aqui. É aqui. Pronto. Terminei todas as tarefas, gente. Agora eu vou voltar lá pro meu dormitório. Porque eu quero me arrumar. Eu quero botar uma roupa que ela é arrasadora. Pra ir pra esse baile, né? Gente, eu quero arrasar. Arrasar. Então, bora lá pra arrumação. E eu não sei o que eu vou vestir ainda. Mas, vamos lá. Ai, eu tô muito ansiosa. Gente, eu tô pronta e muito atrasada. Então, eu tenho que ir lá. Meu Deus, gente. Eu tô muito, muito, muito atrasada. Já começou faz 50 minutos essa festa. E eu tenho muito pouco tempo pra chegar lá. Gente, meu Deus do céu. Até que horas que vai? Eu não sei. Eu não sei, gente. Eu preciso chegar aqui. Aqui. Oi, gente. Cheguei. A rainha do like. Mentira. Gente, não deu tempo de eu fazer nada de bonito. Sério. Não deu tempo. Eu vou terminar de me arrumar aqui? Porque eu não gostei dessa face. Eu vou colocar essa aqui. Não, eu não vou colocar. Ai, gente. É o problema. Isso que é ruim você ser indeciso. Por quê? Porque você não sabe o que colocar. E você acaba se atrasando pras coisas. Tipo eu. Aqui. Tô pronta. Eu acho que eu tô legal, gente. Ai, deixa eu tentar passar aqui nesse negócio, né? Porque eu ganho dinheiro. Ai, meu Deus. Abaixa. Abaixa. Vai. Passei. Nossa, tudo bom. Ai, ganhei diamante, gente. Ai, essa festa é uma maravilha, né? Você ganha. Ah, vote em mim. Não, não vote em... Não vote nela. Vote em... Vote em em mim. Vote em mim. Eu mandando aquele coração, né? Porque tem umas BR aqui, né? Ai, meu Deus. Oi, mocinha. Tudo bom? Amei seu visual. Gente, quem será que vai ser a rainha da festa? Meu Deus. Quem será? Quem será, gente? Eu tô muito curiosa. Quem será que foi? Quem será que foi? Será que já foi? Ai, meu Deus. Eu sou muito curiosa, gente. Quem ganhou foi... Foi esses aqui. Foi a Maria. Deixa eu ver quem é a Maria. A Maria não é a menininha? É? Não. Quem é a Maria? Hum... Quem que é a Maria? Eu não vi essa Maria, gente. Que bizarro. Mas tá bom, gente. Vamos ver. Elas estão ali. Eles estão ali. Ah. Ah, só podia. Só podia ser o ranço. O ranço. Ranço de você. Ranço. Ah. Ai, o casalzinho ganhou. Ai, oh my God. E, gente, é aqui que eu fico no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe muito like, mande a gente. Comentem se vocês querem mais vídeos aqui nessa escola de princesas. Se vocês querem que eu faça alguma coisa de legal aqui. Então é isso. Um beijo a todos e fui.